As sensações têm sido fantásticas, tenho sido recebido aqui de maneira fantástica de todos os jogadores, a equipa técnica, o staff, os médicos, fisioterapeutas, tudo muito a tentar ajudar, a tentar que eu consiga estar aqui o mais rápido possível, como se estivesse em casa, e só tenho que agradecer a todos por isso e hoje que comecei a treinar com a equipa as sensações são muito boas e quero ajudar e quero fazer parte do grupo o mais rápido possível. É muito bom, já estava há 3, 4 dias sem treinar com a equipa, fazíamos uns testes mas não treinava com a equipa e ver a bola a rolar, ver fazermos ali um joguinho, uma posse de bola é muito bom e sinto-me feliz, porque dentro de campo eu sou feliz e quero mostrar isso a toda a gente. Sim, Guedes, TRI, Gabriel, que é brasileiro, também fala português e é mais fácil, mas todos estão a tentar ajudar-me, não é só os portugueses, só os que falam português não, todos da equipa estão a tentar ajudar-me. e depois dentro de campo vão me ajudando num ou outro aspecto que é preciso e tem sido muito bom, a sensação tem sido fantástica. Quero jogar e ajudar o mais rápido possível, porque sou mais um para ajudar o Valencia, para ajudar esta equipa que é o mais importante. Muito bom, não conhecia, foi a primeira vez que conheci aqui a cidade esportiva e as sensações, as instalações são muito boas e acho que temos tudo aqui para poder fazer um bom trabalho. Sim, não conheci muito, Guedes já foi comigo mostrar-me os sítios principais, mas ainda não conheci tudo, ainda está muita coisa fechada por causa do Covid, mas agora com mais tempo já tenho casa, já estou instalado e agora com o tempo, dias de folga, vou conhecer Valencia, vou conhecer a cidade, as pessoas, que também é muito importante e até agora tudo muito bom.